A CAPES publicou a lista das propostas recebidas do programa Fulbright de Assistente de Ensino de Língua Inglesa, ou ETA na sigla em inglês. Pelo edital 13 de 2024, serão selecionados até cinco projetos de instituições de ensino superior brasileiras para receberem, cada um, dois assistentes de ensino de língua inglesa. Serão priorizadas instituições participantes do Programa Nacional de Fomento à Equidade na formação de professores da educação básica, o Parfora Equidade. A partir de agora, as propostas passarão por etapas de análise técnica, de mérito, priorização e decisão final. O resultado definitivo será divulgado até dia 4 de outubro deste ano. Cada projeto aprovado receberá até 33 mil dólares anuais, por no máximo três anos, para o pagamento das bolsas. Além de incentivar práticas inovadoras, o programa estimula projetos que promovem o desenvolvimento de habilidades de comunicação. A ação também favorece a inclusão de conteúdos culturais, sociais e históricos da sociedade estadunidense na formação dos futuros professores. O ETA é uma parceria da Capes com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil, a Comissão Fulbright. Legenda Adriana Zanotto